Música Começou mais um Game Fail aqui pra vocês galera Game Fail semanal que coisa boa E trouxemos sim novamente Fall Guys Porque a gente tem que ganhar esse jogo alguma hora E eu sinto que hoje a gente vai ganhar Porque vai acontecer Cansei de trazer esse jogo Trouxemos com o Luiz, trouxemos com eu jogando Trouxemos agora com o Tito aqui jogando Que agora a Dini vai jogar de dois Agora vai Agora vai Tá pronto Titão? Tô pronto, é agora Então sem mais falar né, só jogar Então vamos que vamos Tito Fall Guys Terceira vez aqui no Game Fail Vamos começar Você vai adorar minha roupinha Será? Tá parecendo sem roupinha nenhuma Como assim? Ah, pombo com saia é isso? Por que eu vou adorar? É um pombo com saia Você gostou da minha? Eu tô tipo ó, chapéuzinho de samba Aí é legal Então Tito, você já assistiu Com certeza né, você já assistiu todos os outros Você viu que a gente não conseguiu chegar Nenhuma vez no final Consegui nenhuma coroa Deixa eu falar virando pra você A gente não conseguiu ganhar nenhuma vez Nenhuma coroa até agora Então a gente precisa ganhar Fechou Vamos tentar aí né Tentar não Vai dar bom É conseguir É conseguir Fazer ou não fazer Eu consigo Então vamos conseguir Vamos lá O que você acha da música do Fall Guys? Não tô ouvindo Luísa César descreveu a música de Fall Guys como uma rave de doces Nunca achei a descrição de música melhor do que essa É, realmente Não é? É uma rave Só que você tipo Jujubinhas Jujubinhas Então vamos lá Nossa, Glauco Salve-se quem puder Você é ruim nesse? Não é nesse que te puxaram no finzinho? Eu? Não Eu? Sim Ah, talvez Ih, rapaz é Não, ganhei Ganhei Ganhei? Não O cara me segurou Mas a... Não, mas vai ver se vai dar certo Vai, vai Confia Vamos lá, vamos lá Cadê você? Eu tô aqui Ali, ó Vai Vamos, vamos Cadê você? Eu puxei um cara aqui Eu tô aqui na sua esquerda Tô na sua esquerda Ah, tá Estou à sua esquerda Não na sua esquerda Exato Beleza Tô bem aqui Eu não vou cair Se pular vai mais rápido Ah, te achei Nunca ouvi esse papo Caraca Ah, fiquei empacado Eu tô chegando no final aqui Tô chegando no final da gira-gira Ai, nossa Passei a Indiana Jones aqui Nossa, eu levei uma portada na cara Cuidado pra não levar a bola na cara Foi o que ela disse Tô indo Tô indo Tô fazendo zigue-zague aqui Ai Subindo Ai Foi Nossa, eu tô bem Tô bem, eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Consegui Vem Passei Passei Ah, passou Nossa Eu achei que você tava lá atrás Eu falei Deixa eu esperar Porque eu não vou passar sozinho Tá, eu tenho que lembrar Qual é a sua roupinha Que é a do pombo É um pombo com saia Com tutu É tutu o nome? Gangorra Luiza não conseguiu passar esse Bom, a gente já conseguiu passar Daquele que você foi puxado Aí, ó Então, viu Já tá tudo dando certo Esse de gangorra Esse aí é complicado, hein Não era exatamente esse Eram as gangorras diferentes Mas Era Aquelas gangorras redondas Lembra? Cadê? Achei você já Vai Vai pela direita Ganha Peso na esquerda Isso Vai dar, vai dar Vai dar Ai, tem gente na minha frente Eu tô chegando em você Passei Se joga Nossa, consegui Caraca, tão pulando a minha cabeça Pulei Vai, vai, Glauco Isso, beleza Nossa, eu vou virar Eu vou virar Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu fui pelo outro lado Ai, eu tô Ah, sumbei Cai Consegui passar Conseguiu? Você não caiu? Não Caraca, eu caí Tá vendo? Especialista em gamers Especialista em gamers Especialista em games Nossa, agora tá muita gente lá Eu não vou conseguir Ah, isso Equilibrou Vai Ai, Glauco Ah, Glauco Não Eu caí Aqui, ó Eu tô indo junto de você Isso A gente vai conseguir, ó É nesse lado aqui que tem que pular Ai, não, 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 não Eu não consegui Você virou pra trás Não, eu te espero Que isso Tô te esperando E puxando, galera Vem que, galera Nossa Ai, não Isso Beleza, beleza, beleza Vamos, cara Vamos virar essa gangorra aqui Cadê você? Eu tô aqui no amarelo Ah, eu te achei Eu tô te esperando Tá me vendo de longe Isso, isso Vai, vai Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando É Nossa, já passou mais da metade Nossa, já era Não, não, acabou 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 Realmente, não tem como mais Ganhar Não é pessimista É realidade, ó Não, parei Galera ali já passou Viu? Não deu Talvez eu fosse conseguir passar Mas Ah, agora Mas porque você me esperou Ou você perdeu, né? Não, porque nós somos uma equipe Ah Vamos lá Ah, ganhei créditos Eu ganhei também alguns Nossa, ganhando um monte de coisinha Nossa, eu ganhei um bracelete punk Eu ganhei um Não sei o que que é isso Nossa, que bonitinho Você picou Jacaré Vudu Calmeangu Vudu é tapeação Vudu é pra Jacu Agora foi o aquecimento Tá frio aqui em São Paulo, galera Então a gente precisou dar uma aquecida aqui nos dedos Tá, agora vai É isso aí Eu cansei de ficar falando agora vai todo programa Toda vez é agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Pensa que um dia vai De novo, ai caraca Começando pela que a gente perdeu Mas porque é pra, né? Passar Ter a chance de passar Deixar isso, exatamente Deixar pra trás a derrota Então eu posso passar assim Pode, vai Não tenha dúvida de que eu vá conseguir Sai da minha frente Você ainda tá, você tá de jacaré, né? Eu tô Eu vi o pombo e já fiquei achando que a gente tava perto um do outro Eu tô bem aqui, eu tô bem Eu tô bem Nossa, eu burlei um pouquinho ali pra conseguir passar Eu tô bem, eu tô bem Eu tô rápido aqui, tô Terceiro Aí sim, eu tô logo atrás Nossa, tô muito bem, tô muito bem Eu tô em quarto agora Nossa Eu nunca joguei tão bem Caraca, eu tô indo muito bem Tá estranho Ai, eu não Nossa, vou ganhar Quer que espere? Não, pode ir, pode ir Eu confio Vou dançar Eu caí de novo Eu vou segurar as pessoas Eu vou fazer igual esses gamers tóxicos Não, eu vou passar pra te assistir Passa, passa Eu vou conseguir, ó Eu tô perto Eu só preciso que alguém bata aqui no rosinho pra eu conseguir Isso Vai, vai, vai Pulou Aí, agora vai, agora vai Agora ganhou, agora ganhou Ai Aí Nossa, tem metade de um frango aqui comigo Caraca, que roupinha legal dele Eu quero essa roupa dele Eu também Tem dois dinossauros Eu acho que eles são duplinhas Tem um samurai que desistiu Tá lá no começo da fase Tem um de capacete aqui Ele deu uma esperadinha Olha Tá nem tentando Ah, agora começou a andar Eu acho que ele não consegue Ah, não consegui Ainda bem que a gente conseguiu É Eu acho que a gente passa o próximo também Eu sei que a gente passa o próximo Agora vai Agora vai Esse aqui Você vai me carregar até o ano Esse agora? É Esse agora? É Por quê? Ah, é difícil Olha o tanto de coisa Nada Esse é um das Assim como o Fortnite, galera Esse jogo também é cheio de temporada Que eles foram acrescentando cada vez mais fases Cada vez mais pistinha de corrida E essa era uma das primeiras Que veio com o jogo Sim Essa é fácil Não vem dizer que você Vou te carregar não Que você não vai conseguir Porque essa é fácil Ai, bola na cara Foi o que ela disse Nossa, o Glauco mandando muito bem aqui Eu tô quase Tão me puxando Tão te puxando? É, me deram uns tranquinhos aqui Aê, Glauco Caraca, em segundo Eu tô em Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Sétimo Tô em sétimo Caraca, vou passar em primeiro Vou passar em primeiro Glauco Glauco Tô louco Passei sexto Eu passei Caraca, boa Olha, você tá do meu lado Na minha tela a gente não tá do lado não Vou falar pro editor usar a minha tela então E esse? Nossa, lembrei Globo da salvação, não sei o que que é Ah, ah, sei também Lembrei Nossa, esse é o Caio Não Glauco Esse é facílimo Eu já quero pedir aqui Que você continue Então, acho que eu não vou continuar sem você Não, vou continuar, né? Continua E a gente vai na torcida Isso O objetivo é a coroa Ela tem que vir Agora vai Sai, eu tô me segurando aqui Quem? Oi Nossa, vem todo mundo Tranquilo, fácil, fácil Easy, easy Piece of cake E agora? Ah Eita, 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 eita Tá ganhando? Tô, tô aqui, ó Tô puxando Tem outro jacaré Eita, eita Eu vou subir as escadas aqui Nossa, eu devia ter feito isso Meu Deus do céu O negócio ficou muito difícil aqui Eita, nós Eita, nós Mudou Evoluiu muito essa fase aqui É, ficou muito difícil Caraca, 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 caraca Nossa, esse negócio ficou muito difícil Tá loucura Não sei se sou eu que tô andando O negócio que tá vindo Dá até umas loucuras aqui É, então Eu não sei se eu tô voltando A plataforma Ai, 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 ai Nossa, se eu tivesse ficado preso ali Era adeus Beleza, beleza Fácil, fácil Nossa, ainda tem 30 segundos Não brinca comigo, não Ainda tem mais 20, 27 Ah, eu tô me segurando Ai, ai Cai em cima do negócio Nossa, eu caí Eu tomei um capote Ai, ai Nossa, vai dar super certo Ai Lembra de se jogar aquele Se jogar ajuda Estão me segurando, Glauco Ai, caraca Perdi, perdi Morri Não Eu também Ficaram me segurando Você caiu também? Caí Mano, e faltava tão pouco Que droga Ficaram me segurando Ai, eu caí sozinho Sem ninguém me segurar Ah, a gente tem que ganhar Agora vai Se não for, eu vou Se não for, eu acho que vai ter que ter a quarta vez de pau gás Verdade A gente tem que ganhar Pra parar de trazer esse jogo de volta aqui Eu vou trocar essa cabeça de tubo Tem jacaré? Tem, caraca Agora sim, amigo Olha lá, tem jacaré Ei, é uma música bonitinha Como se chama? Durma, filhinho Por que você não dorme? Mas eu estou com muita fome Fica pau Ah, tá Eu acho que... Não, já Já Eu ia falar que esse eu nunca passei Mas já passei sim Eu já passei e foi no sufoco É mesmo? Cadê você? Amigo Eu sou aqui, ó Eu tô aqui, ó Na primeira fileira Vai, 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 vai Aqui, ó Já vou engater a primeira aqui, ó Nossa, você tá em primeiro Vai Eu tô De alguma forma Vai, vai Nem... Não tá mais, né? Tá? Ainda tá? Eu ainda não tô mais Tô em segundo Eita, nós Tomei um socão Ai Ai, nossa Me ferrei Nossa Eu quase me ferrei Eu consegui De alguma forminha aqui Passei Isso, Glauco Muito bem Nossa, já tem gente que ganhou Passei Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Vai, Glauco Vai dar, vai dar, vai dar Vai, Glauco Ai, vai, vai Nossa Aí, é isso Foi Olha a ararinha do Blue A ararinha do Blue A ararinha do Rio Que a propósito Quem... Vocês... Saiu já Analisando dublagem de Rio Gente, vai lá assistir O que é que é Birdo? Eu tô procurando O My Bird É um pássaro azul O que é Birdo? Gira, gira Bom, é correr até a linha de chegada É o segredo Do Fall Guys Objetivo básico, né Correr Sem parar E pra ganhar Eita, eu tô na última fila Nossa, você tá logo atrás de mim Vamos Eu tô atrásinho aqui A galera fica pulando Será que pular vai mais rápido? Não sei Eu sei que eu quase levei um porno Talvez Acho que pulava Talvez vai mais rápido, viu? Será? Muito bem, muito bem Aí Eu vou conseguir passar nesse meio aqui Que ninguém nunca consegue Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Passei Eu vou passar Eu vou conseguir Vou ganhar Cadê você? Tá aqui atrás Eu tô esperando Me solta Aí Ganhei Ele tentou me pegar Ganhou, ganhou Passei, passei Tá dando Não, não vou falar pra não dar ruim Agora vai Qual será que vai ser agora? Será que vai ser alguma de time? Pra já, tipo Diminuir bastante? Ai Pega pra Ai, a cauda É pontuação Não, tem que ficar com o rabo até o final É, então Pontuação Fazer um ponto Não É tipo Você tem que ficar Ah tá A taxa aqui Esse era tipo De pintar o time, sabe? Ah, não Você tem que ficar com o rabinho Até o final Da contagem Ah, sim Eu tô sem Eu acho Quer dizer Não sei qual que é o Eu tô sem Tá sem também? Tô sem Peguei um Ai 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 Ai, socorro Eu tô com o rabo Nossa, ele me deu um olé Ai Ai Droga, roubaram Ih, peguei Ih, pegaram Ai Caraca Peguei Pegaram Peguei Peguei, peguei, peguei Ai, caraca Fui jogado longe Tô aqui nos postes Dá um olé aqui na galera Sai Ai É verdade Não, sério Sério, parou, gente Para a gente perseguir Sério Eu tô rodando Tá com o rabo? Eu tô Você tá com o rabo? Eu tô Eu também A gente vai ganhar Nossa, tem uma galera ali Eita, o cara aqui Eita, nós Eita, nós Eita Ai, nossa Tomei Não, vai pegar Não Ai, droga Pegou Ih, pegaram o meu Eu sem querer Fui de encontro Peguei 20 segundos Vai, Glauco Vai 20 Você tá com? Tô com Nossa, vai me pegar Vai me pegar Não Ai, não Droga Eu vou Roubou 5 4 Eu tô com o meu Eu vou perder Eu vou perder Drogas Ganhei por mim Ganhei por mim Eu perdi Ah, consegui Ok, agora está tudo nas suas costas Nossa O novato Pois é É O especialista em games O especialista em games É assim? Eu vou ficar conhecendo Entendi Não seja argola Não seja argola Por favor Sem parar Sobrevivência Não é a final ainda Será que é isso? Desliga os obstáculos Para evitar cair na lama Nunca joguei essa Nossa Esses eu perco Sabe? Que vai subindo Então dá o controle Deixa eu jogar Não Você vai conseguir Nossa O que que é isso? Caraca Olha esse que difícil Meu Deus Se quiser já desisti agora Eu tô quase Não 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 Ah, eu só tenho que perder 5 pessoas Tem que perder Nossa Mas já tomou na cara De novo De novo Duas vezes Não é possível Não Você tá brincando Bom, vamos ver até o final Para pelo menos A gente chegar Ver como é o final É Vamos assistir Pelo menos A gente vai ter que torcer para um só Ou cada um vai torcer para o seu? Vamos cada um escolher um Putz, foi por tão pouco Eu morri em quarto Ah, eu tô com carinha de Amarelo Boxe amarelo Eu também Então eu vou para o super homem O super heróizinho aqui O super heróizinho Você tá no amarelo? Eu tô Nossa, tá Quem será que vai ganhar? Ele tá ruim? Não tá dando bom para ele não O jogo Ah é? O cara que eu tô aqui tá bom É, o que eu tô também Caraca, já caiu a galera Só sobrou eles dois Não é possível Ah não Eu acho que é um sinal Ai caraca, não Super herói Caraca Deu sorte, parabéns O problema sou eu Olha aí Como a oração dele é do Assassin's Creed Então Agora não foi Felizmente a gente vai ter que trazer aí depois de novo Fall Guys Porque Uma hora tem que ir Tem que ir, né A gente Você acha que valeu pelo menos essa última assistida que a gente deu? Você acha que vale? Eu senti assim que ficou, sabe Entre os dedos O problema sou eu, talvez Eu acho Porque eu tava com o jogo Quando a Luiz jogou Eu joguei Então agora com você aqui Talvez a gente tenha que trazer alguém com energia Será? Um pouco melhor Enfim Galera Deixem aí nos comentários Que jogos vocês acham que a gente deveria jogar aqui E quem vocês acham que a gente deveria trazer aqui pra jogar com a gente Show? Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ah, sim Comentar Se inscrever Ativar o sininho O que mais que é bom? Compartilhar Chamar mais gente Se tiver dica, deixa uma dica aí Então é isso Acabou Tchau 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 Tchau